Se você tem vontade de comprar, não sabe como fazer ou até tem medo, esse vídeo é pra você. Fica até o final, eu garanto que você vai se surpreender. Bom, vamos lá. Vocês vão entrar aqui na página da Nest Store, certo? Top, meu, linda demais, cara. Promoção de Páscoa aí, não vou entrar nesse mérito. Vocês vão fazer o login, se vocês não tem o cadastro, faça o cadastro, que é muito importante e precisa ter, beleza? Aí vocês vão vir aqui, ó. Vocês querem o quê? Eu quero o Control Strike Skins, beleza? Eu vou filtrar o que eu quero. Então vocês vêm aqui ao lado, aqui ó, aqui tem todas as armas. Eu quero uma P250 e uma 570, ok? Vem aqui embaixo, filtra. Beleza, vai aparecer aqui, ok? Aí aqui, ó, eu já escolhi qual que eu quero. Eu quero essa daqui, ó, Factor New. Clica na skin. Ela é bonita demais, fala a verdade, cara. Aí você vem aqui, ó, comprar. 16 pontos. Mas calma. Ó, ela entrou aqui, ó. Vocês viram aqui em cima? Ela entra no meu carrinho aqui, ó. Entra aí no carrinho, tá vendo? Beleza, ok. Volta. Ah, quer mais outra? Eu quero. Eu quero essa daqui, ó. Meu, eu acho essa daqui bonita demais, cara. Aqui, ó. Uma P250. Tó, beleza. Eu quero essas duas, comprar. Aqui ele já aparece, ó, que foi pro carrinho. Aí você vem no carrinho. É, ver carrinho. Ok, vai estar as duas aqui, ó. Aí vai estar o preço. Agora esse é o pulo do gato, ó. 16, 32. R$48,00 aqui, ó. 48, ok? Vocês viram aqui, ó. Utilizar cupom. Esse aqui é maroto, ó. BRD. Utilizar cupom. Ah, 47. Maroto, né? Até aí, beleza. Aí, Nesha. Manda um cuponzinho pra mim também. Fornicas. O pessoal entrar aí e comprar com o meu cupom. Quer dica aí? Beleza? Tamo junto, Nesha. Beleza. Aí vocês viram aqui, ó. E finaliza a compra. Entrou o cupom. Beleza. Aqui, ó. Finalizar a compra, ok? Finalizei a compra. Agora ele vai falar... Aqui vocês tem o passo a passo, ó. Tá? Ó, primeiro passo. Identificação, seus dados. Beleza. Aqui pra... A opção. Eu quero Santander porque eu tenho Santander. Aqui, ó. Muito importante vocês confirmarem a agência, tá? Porque esse daqui é depósito em conta, tá? Vocês vão fazer depósito em conta. Aqui, ó. A conta corrente, agência conta e o nome dele. Fechou? Beleza. Continuar, ó. Termos continuar. Aqui, tranquilo. Confirmar pedido. Aqui se confirma direitinho, ó. Tem as duas. Factor New, Minimal Wire. O valor, o desconto, 4704. Ok. Então, 4704. Confirmar pedido. Aqui, ó. Importantíssimo, então. Marque esse WhatsApp aqui no seu celular. Marque e salva como Nessie Store. Finalizar pedido. Beleza. Ok. Aí aqui, atenção. Seus pedidos de voz devem ser confirmados. Pagamento devem ser confirmado até 24 horas, tal. Aí você pede pra ver o e-mail. Verifique a área de spam. E aqui tá o número do pedido. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no seu e-mail. Ó. Tá vendo aqui, ó. Já chegou. Nessie Store. Fica lá. Chegou o padrãozinho. Beleza. Até aqui, tranquilo. Agora, o que tem que fazer? Agora, você vai entrar na sua conta e vai transferir pra que você colocou. Aí, aqui embaixo, se você... Pumpe, agora eu não peguei. Calma, meu gafanhoto. A Nessie Store é show top. Ela manda todas as informações aqui, ó. De todos os bancos aqui, ó. Itaú, Itaú, Santander. O meu é Santander. Beleza? Então, fica aí. Ó, que hora que é agora? Vou marcar a hora aí, ó. Ó, 13h38, dia 9 eu tô gravando, tá? 9 do 4, 4 de abril. 13h38. Fechou? Bora lá fazer que eu faço no meu aplicativo? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.